Música Tu és a minha luz, a minha salvação, Jesus, me renderia Se ao Teu lado estou, segura em Tuas mãos e nada de mim Música Tu és santo, ó Senhor Tu és o signo de novo Só em Te confiarei, eu nada temerei Em frente eu irei, pois eu sei que Viva estás E um dia eu voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre emboraás Aleluia Tu és a minha luz, a minha salvação, Jesus, me renderia Oh, 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 oh Se ao Teu lado estou, segura em Tuas mãos e nada de mim Amém. Sou quem te confiarei, por nada tu me errei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia eu voltarás, do céu pra nos buscar, pra sempre entrarás, aleluia. Sou quem te confiarei, por nada tu me errei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia eu voltarás, do céu pra nos buscar, pra sempre entrarás. Amém. 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 Amém.